Olá pessoal, estamos aqui na nossa décima nona aula, décimo nono vídeo, e hoje nós vamos pegar aqui o sinal do DHT11, já fizemos em aulas anteriores, colocamos aí num display, dessa vez aqui nós vamos colocar nesse display OLED I2C, ok? Então vamos trabalhar nisso. Lembrando que eu estou desenvolvendo aqui um trabalho no Centro Paula Souza, aqui um curso, e nesta aula nós vamos chegar aqui mais um pedaço do desenvolvimento para trabalhar com o MicroPython no Teamspeak, ESP32 e MicroPython no Teamspeak. Nós temos aqui já a tela, veja, na aula anterior estávamos a 26 graus, estou gravando no mesmo dia, vai ser o segundo vídeo do dia, veja, 28 graus. Bom, vamos lá ao nosso código. Você tem que ter aqui guardado no ESP32, na memória dele, ou aqui na nossa interface gráfica, o Tony ID, o ESP32 aberto, SSD1306. Então esse aqui é o driver do I2C para o nosso ESP32 e este OLED, esse display OLED. Aqui está o nosso código, nós temos aqui então o Flow Machine, vamos importar a biblioteca dos pinos, da pinagem, do nosso I2C, nosso protocolo I2C. Vamos pegar aqui a nossa biblioteca de delay, a nossa biblioteca aqui do display, né, o LED do I2C. Vamos importar a biblioteca do sensor de umidade e temperatura, o DHT. E vamos importar aqui a biblioteca time. Eu não precisaria ter posto essa biblioteca time, eu acabei colocando a mais aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Aí nós temos aqui uma variável que nós estamos criando para guardar aqui os dados do nosso pino, a configuração, né, o SDA, que aqui nós temos os datas, o date, né, o pino 21. E esse aqui é o clock, o pino 22, o protocolo I2C. Não esqueçam de verificar o pinout, colocar esses pinos adequadamente. Uma variável aqui, o LED, né, e aqui nós estamos colocando aqui a quantidade, aqui a nossa largura e a nossa altura do display, ok? Na aula anterior eu criei duas variáveis para a gente poder guardar diversos valores. Se eu for utilizar um display diferente, né, eu posso mudar sem precisar ficar mudando aqui. Se eu tiver um código muito extenso, fica ruim ficar toda hora declarando essa variável, esses valores. Uma variável é só mudar o valor na variável e ela muda se eu chamar esses valores. I2C, que é o nosso protocolo de comunicação. E aqui o endereço no I2C, o endereço do nosso display OLED. Esse aqui é o endereço típico desse display, ok? Aí, sensor DHT, né, outra variável chamada sensor, para chamar os dados aqui do DHT. Nosso sensor vai estar ligado no pino 23. Um laço wire, para ficar toda hora lendo, né, os valores. Então, nós estamos chamando aqui para medição, né, o sensor. O sensor de temperatura, estamos chamando de uma variável T, né? Vamos guardar essa variável. A umidade na variável U. Vou imprimir aqui para aparecer no nosso shell, aqui, para vermos a leitura aqui no nosso shell. Então, o print, a string temperatura, T, a variável, né, que vamos estar colocando aqui de frente da escrita. Temperatura em graus, a umidade, o valor aqui da umidade, porcentagem, né? O sensor de umidade está medindo a porcentagem da umidade do ar. O LED fill, zero, para garantir que o display esteja todo limpo, que não tenha nada escrito. Se tiver algo escrito, nós vamos apagar. E aí, vamos preparar. O LED ponto, é, texte. Temperatura, nós vamos mandar, vamos guardar isso aqui para a escrita, né, escrever temperatura. Temperatura, e aí, nós vamos escrever aqui na nossa coluna 20, na nossa linha 5. Depois, vamos usar a coluna 40, linha 20. Nós temos aí uma largura de 128, lembrando, tá ok? Então, vamos lá, escrever temperatura. Vamos ter que transformar, ó, str, string, vamos pegar a variável e transformar numa string para poder escrever no nosso display, tá ok? E a mesma coisa com a variável da umidade. E aí, o LED ponto show para mostrar tudo isso aqui, escrever. Vamos lá, vou parar aqui a minha aplicação que está na nuvem, tá? Estou parando, vou dar um stop. Vejam que o nosso display aqui está apagado, não tem nada. E vamos pegar e rodar. Lembre de, se você for gravar, for salvar, né, arquivo, save as, né, Vou salvar aqui, gravar na memória do nosso S32, você tem que salvar como arquivo main, tá ok? Bom, vamos lá, eu não estou salvando, vou rodar a partir aqui da minha interface, da IDE Tony. Então, vamos lá, vamos dar um run. E já temos aí, temperatura e umidade sendo escrita, tá ok? Vocês podem ver. Deixa eu aproximar mais. Conforme o LED, ele vai aparecer piscando, né? Mas vocês conseguem ver que tem alguma escrita. Eu vou colocar foto do que eu já fiz aí, tá ok? Bom, pessoal, então, já temos a nossa escrita. E agora, nós, na próxima aula, vamos jogar isso na nuvem, no TeamSpeak. No próximo vídeo, eu devo explicar sobre a plataforma TeamSpeak, uma plataforma de IoT, tá ok? Até a próxima aula, pessoal. Até mais.